Garota E assim, assim pergunta E vai, e vai E vai fazendo assim E desce, e desce E desce Pate com o chão de mim 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 Vai ser a rapida, vai ser a punta Me deixa essa bunda, jogue essa bunda Vai enlouquecer o fã pra cadão E solta esse teu sabor no meu paredão E dale, e dale, e dale com a J-Lo E desce, e desce, e desce fazendo assim E vai, e vai, e vai fazendo assim E desce, e desce, e desce fazendo assim E desce, e desce, e desce, e desce fazendo assim